Sobre a preocupação dos moradores do Parque das Acácias que nós mostramos aqui referente aos Coatis, nós estamos no IAT, o Instituto Água e Terra aqui de Campo Morão, para conversar com o Matheus Gozer. Ele é tecnólogo ambiental. Matheus, que situação difícil os moradores estão enfrentando, mas qual a orientação a eles? Pois é, esse fato decorre principalmente devido aos habitats desses animais serem cada vez mais suprimidos. Então, onde tem oferta facilitada de comida? Na cidade. Então, eles procuram lugar com oferta de comida, água e eles procuram isso para se alimentarem. Então, diante dessa situação, a maior preocupação é evitar o confronto com esse animal, pois ele tem garras muito afiadas e pode causar sérios problemas em quem tentar coar ou mexer com esses animais. Ou seja, a recomendação é não deixar a comida exposta? De maneira alguma. O principal fato que atrai o Coati para a zona urbana é a oferta de alimentos. Tem que deixar todos acondicionados no interior das residências, evitar deixar restos de churrasco em edículas e acondicionar o lixo de maneira apropriada, em latas bem fechadas. Algumas pessoas indignadas com essa situação falaram até em bater neles para tentar espantar eles. Não é recomendação? Jamais. Isso, inclusive, é crime ambiental. Maltratar ou fazer armadilhas para capturar esses bichos, pela legislação vigente de um a três anos de prisão, além de multa. Eles estão no ambiente que sempre foram deles, né? A cidade que antropizou áreas, deixando cada vez menores, né? Então, o bichinho ali vai procurar a comida onde tem, né? Então, a orientação é jamais tentar domesticar ou confrontar os Coatis. E até tem conhecimento, então, que ali tem um bando muito grande. Sim, vimos até pela imprensa, né? Dezenas de animais. No período de acasalamento deles buscam locais mais tranquilos, então, daí a tendência também é eles se afastarem com o tempo. Matheus, e quase a pessoa presencia ele dentro de um cômodo ali no quintal, qual a recomendação? Sim, se estiver no interior da residência causando algum risco à pessoa, pode ligar aqui no nosso escritório regional, que é no telefone 3523-1915, que iremos com uma equipe proceder à captura deste animal. Se estiver na mata? Se estiver na mata, deixa lá, que lá é o lugar dele.